Música Galera toda catando marisco aí E agora eu vou mostrar lá para vocês o tanto de marisco já Estou chegando lá Estou chegando aqui na barraquinha e olha o tanto de marisco que a gente pegou Olha o tanto galera Deu quase uma piscininha cheia De marisco que eu não sei se tem Tem dentro dessa bolsinha sua Tem nessa daqui também está cheia Tudo cheio de marisco Foi tudo que a gente pegou ali na praia Música